No capítulo 1 de Jeremias, se destaca o chamado do profeta. Neste chamado, o profeta apresenta uma desculpa a Deus e Deus apresenta seis certezas. A desculpa do profeta é, Senhor, eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Jeremias está preocupado com o chamado e demonstra uma espécie de falsa humildade, como que duvidando da capacitação que Deus oferece a alguém que chama. Em contrapartida, o Senhor apresenta seis certezas ao temeroso candidato a profeta. Número 1. Eu te conheci. 2. Eu te consagrei. 3. Eu te constituí profeta. 4. Não temas. 5. Eu estou com você para livrar você de todo o mal. E 6. Eu tenho uma grande missão para você. Qual tem sido a sua desculpa para não aceitar o chamado de Deus para a sua vida? Lembre, quando o Senhor chama, Ele também capacita e empodera. Por isso, não tenha medo, aceite o desafio e a missão de Deus. E aí E aí E aí E aí E aí